Como deixar o look básico mais arrumado? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série de moda fácil aqui no canal Closet Dakar Quanto tempo que eu não falava essa vinheta, né gente? Bom, tô voltando aí com os vídeos de dicas, espero muito que vocês gostem E vamos voltar já, começar falando de look básico Porque dá pra deixar o look básico mais arrumado Com certeza dá, eu já separei algumas peças ali Eu estou de roupão justamente porque eu vou mostrar isso na prática pra vocês como funciona comigo E aí vocês peguem a dica que se encaixa mais aí na rotina de vocês, tá bom? E vamos começar então falando da rotina de vocês Como é a rotina de vocês? Funciona aí o esquema, você trabalha só em casa, você trabalha fora O que você faz na sua rotina, por quê? Porque essa arrumação, vamos dizer assim, ela é diferente pra cada uma de nós Pode ser que a minha arrumação seja muito pra você, Belinha espirrou, dá licença né Belinha? E pode ser que a sua arrumação seja muito pra mim, ou pouco, enfim Então a gente precisa analisar o que se encaixa dentro da nossa rotina Porque senão às vezes você vai mirar num look errado Às vezes você vai se inspirar em uma pessoa que você segue, que você admira e que usa looks elaboradíssimos Sendo que você tem uma rotina mais simples Ou às vezes você tem uma rotina, um emprego até mesmo, que requer que você esteja muito arrumada E você tá se inspirando num look básico demais Então isso tudo a gente tem que colocar na balança E você tem que olhar pra dentro da sua rotina Como é a sua rotina? E pra isso funcionar, você precisa de peças que se encaixem justamente nesses looks Que serão ideais pra o seu se arrumar dentro da sua rotina Como que você faz a escolha dessas peças quando você vai comprar? Você acaba investindo Quem é você nessa? Me responde aí depois nos comentários Você é aquela que quando vai comprar, você sempre tá de olho num look assim Muito espalhafatoso, numa peça com brilho, numa peça diferente Que realmente vale a pena comprar Ou você acaba escolhendo itens mais básicos com qualidade que você vai usar mais? Porque às vezes a gente fala assim Gente, você acha que eu vou pagar, sei lá, 200 reais numa camisa branca? É só uma camisa branca É uma camisa branca que pode trazer mil possibilidades dentro do seu guarda-roupa, né? Hoje em dia se fala, a gente já falou muito de armário cápsula Eu nunca tive um armário cápsula Já gravei vídeos aqui sobre, né? Dando dicas de peças essenciais e tal Mas hoje em dia a gente fala muito mais E é uma coisa que eu já falo há muitos meses e anos, enfim De um armário inteligente Um armário que as peças conversem entre si Isso está acontecendo no seu armário? Porque se isso não estiver acontecendo no seu armário Se cada hora que você sai pra comprar, você compra uma peça aleatória Nem lembra do que você tem em casa Na hora de você montar look vai ficar cada vez mais difícil E aí vem aquela sensação de impotência Eu não sei me arrumar Eu não tenho roupa E aquele guarda-roupa cheio de roupas É porque talvez você esteja fazendo investimentos errados Então assim, pra começar tudo a funcionar, gente Pra você ter um guarda-roupa inteligente As peças precisam conversar entre si Não adianta comprar peças pra ocasiões muito específicas Pra ocasiões muito especiais Pagar caríssimo naquelas peças Sendo que você vai usar uma vez no ano É melhor você investir em peças que caibam dentro da sua rotina Sabe, gente? Eu gosto de pensar assim, ó Tá lá, gostou de uma peça na loja Dá pra você usar amanhã dentro da sua rotina? Se der, é uma das melhores compras que você vai fazer Ah, Camila, mas pra que se arrumar dentro da minha rotina? Pra que se arrumar dentro do meu dia-a-dia? Meu dia-a-dia é tão simples Gente, existe uma coisa chamada imagem pessoal E ela tem uma importância na nossa vida Que vocês não fazem ideia Aliás, algumas até fazem, né? Porque já pratica isso Mas eu acho que tem dois vieses assim Que dá pra gente elencar O primeiro é a imagem pessoal, né? Como você quer ser vista? Como que você quer se posicionar dentro da sua rotina É uma coisa que é pra você mesma também Pra você se olhar no espelho e se sentir bonita Gente, esses dias eu fiz um Reels lá no meu Instagram Se você não me segue no meu Instagram, no meu TikTok Vai lá me seguir que eu tô diariamente lá produzindo conteúdo E que é assim, gente Quando eu acordo, me olho no espelho Teve um dia que eu acordei e me olhei no espelho E falei, meu Deus do céu, que cara que é essa? E aí eu tomei um banho Troquei o pijama Coloquei uma roupa um pouquinho mais arrumada Coloquei um acessório Fiz uma maquiagem básica Meu cabelo tava sujo Fiz um penteado, prendi o cabelo Fiz um rabo de cavalo baixo, sabe? E já me olhei no espelho novamente Já deu outra cara E isso muda completamente o humor do nosso dia Sabe? Muda o meu posicionamento ao me ver arrumada Então isso é muito importante pra sua imagem pessoal E pra você mesmo, pra sua autoestima E o segundo viés que é Como as pessoas te enxergam E isso pode ajudar muito Principalmente pra quem trabalha fora No seu posicionamento profissional Gente, eu falo muito de imagem, né? Falo muito de autoestima De se cuidar De autocuidado De se arrumar Faz sentido eu não me arrumar? Eu não praticar isso no meu dia a dia? Não faz sentido Em várias profissões eu vejo isso também Que a imagem, ela é muito importante Pode ser que não seja a primeira impressão Que é a que fica Que é um ditado, né? É popular, talvez, gente? Muito antigo Mas que ela importa Ela importa E a gente não pode deixar isso de lado, né? Infelizmente a gente vive em sociedade E tal, em comunidade E a imagem importa sim Então se importe com você Comece aí, né? Pelos seus looks básicos Dando uma incrementada neles E é isso que eu vou ajudar vocês a fazer agora Então eu separei peças aqui, gente Muito básicas Pra montar look com vocês, tá? Alguns looks eu vou montar Primeiro uma camiseta branca Super básica, né? Você com certeza vai ter no seu guarda-roupa Uma camisa branca também Basicona Uma regatinha preta Muito básica também Só peças básicas, hein, gente? E um jeans, né? Que mulher que não tem um bom jeans Que não gosta de montar look com jeans Então eu vou montar alguns looks aqui Com essas peças Dando uma incrementada no look Pra você deixar o seu look básico mais arrumado Vem comigo Vou começar então pelo básico Que é a camisa branca e a calça jeans Essa camisa, gente Eu tenho há mais de dois anos no meu guarda-roupa Por isso que eu falo pra vocês Que às vezes é legal E é uma camisa que é da Morena Rosa Se eu não me engano Então é uma camisa um pouco mais cara, né? Que realmente tem um valor mais agregado Mas até hoje eu tô usando, entendeu? Então valeu a pena Já usei em várias produções Em vários looks E hoje eu coloquei ela aqui Então, ó Alguns detalhes que podem te ajudar A fazer diferença aí nos seus looks A botoar até em cima Deixa a gente com o ar mais arrumado Ter algum truquezinho de estilo Eu gosto disso De colocar metade só da camisa por dentro Tem gente que não gosta Tá tudo bem Você pode colocar tudo por dentro também Deixar tudo por fora Eu acho que não passa o ar tão arrumado Pelo menos não combina com o meu estilo Se combinar com o seu Você acha legal Tudo bem também Tá tudo certo Lembrando que aqui a gente Não tem muitas regras Certo? E aí, gente Coloquei o jeans O jeans O que é legal, né? Pro dia a dia Principalmente pra você ter um look mais arrumado Com ele Que ele não seja muito rasgado Que não tenha muitas manchas na lavagem Sabe? Que ele seja mais reto Acho que o jeans reto é bem democrático Tá? Esse aqui é da C&A E aí, nos pés Eu coloquei o que é, gente? Uma sapatilha de bico fino Que automaticamente dá uma alongada Deixa a gente, né? Um pouco mais arrumada também O bico fino traz isso Essa elegância E um ponto de cor Que deixa o nosso look mais interessante Realmente é uma sapatilha, tá? Então é bem confortável Não tem como falar que você não tá confortável pro seu dia E aí, de bolsa Coloquei essa bolsa aqui da Schutz Que é a minha bolsa Que eu tenho mais usado no meu dia a dia mesmo Então, assim São pequenos detalhes Se eu tivesse colocado a camisa largada Tivesse colocado, às vezes Uma sapatilha de bico redondo preta Não teria ficado tão interessante, sabe? Então, assim Aqui nós temos Truque de estilo Colocar uma bolsa com corrente Também deixa o nosso look mais arrumado Até o próprio look com camiseta E colocar um ponto de cor no look Lembra, gente? Um sapato diferente Com uma cor diferente Uma modelagem diferente Né? Ele realmente vai trazer mais informação E vai deixar o seu look mais interessante Então, minha versão de look arrumado Com calça jeans E agora, o look com a regatinha preta Vejam bem Uma regata muito básica Preta Eu gosto que ela tenha um pouquinho de gola alta Pra ela já ficar mais arrumada Mesmo se você colocar ela com jeans Porque essa golinha alta traz disso, tá? A regata da Ceia e a calça também Aí, pra deixar o look mais arrumado O que que eu fiz? Coloquei uma calça de alfaiataria Uma calça reta Tá? E aí, se eu colocar só a calça e a regata Vai ainda ficar um pouquinho simples Porque tudo é preto Então, coloquei um cinto Um cinto Esse daqui é da Arezzo, tá? Um cinto com uma fivela Que vai deixar o look mais arrumado Mais interessante É um acessório, né? Mesma coisa o colar aqui Se eu não tivesse com esse colar aqui Não daria o mesmo efeito no look Entende? A mesma coisa O brinco, o relógio E os outros itens também E aí, ao invés de você colocar A sua sapatilha de bico redondo Que você usa todos os dias Dá uma mudada Não que você não possa usar ela Eu não estou dizendo isso Tá? Só tô dando uma dica De como o look fica Com a cara mais arrumada, tá? E aí, eu coloquei essa mulha aqui Que é uma mulha de bico fino De novo, o bico fino Deixa mais arrumado Mas o saltinho, gente É bem baixo Então, é super confortável Pro dia a dia Porque eu não uso sapato desconfortável Então, não indicaria Pra vocês usar de jeito nenhum também Tá? E ó, dando um tour aí Mas vocês vão ver melhor Na foto pelo look Ah, e coloquei uma bolsa preta básica Não tem corrente Não tem nada demais Então, nesse look aqui O que que funcionou? O que que deixou mais arrumada A regatinha preta? Misturar com a alfaiataria E os acessórios, com certeza Mix de colar O cinto E o sapato de bico fino Porque a bolsa Como eu disse pra vocês É bem simples, tá? Então, minha versão de look Com regatinha preta Mais arrumada pro dia a dia E agora, o look com a camiseta Qual regrinha Vamos dizer assim Que eu uso? Gente Se eu tô de camiseta Na parte de cima É porque camiseta Na parte de baixo Não tem, né? Se eu tô de camiseta Então, a parte de baixo Eu coloco mais arrumada Isso se eu quiser O look mais arrumado Porque assim, ó Na teoria Eu acho que Camiseta com jeans Fica muito, muito, muito casual Tá? Pode ser que se encaixe No seu dia a dia E você goste Ok Camiseta, jeans e tênis Mais casual ainda Então, se eu tô pensando No look mais arrumado Eu vou misturar A peça mais básica Que é a camiseta Com uma peça mais arrumada A mesma coisa Quando eu misturei o jeans Que é uma peça mais casual Com a camisa Que é um pouco mais arrumada Eu levo essa regrinha, gente E depois que você Pega esse hábito Né? Dessa regrinha Que eu não sei Se é de alguém Mas é que eu levo Isso comigo, né? Eu já falei várias vezes Sobre isso aqui no canal É na hora de me vestir Fica mais fácil E aí eu fiz o que? Então Coloquei com uma saia Longa Né? Mais diferentona Cheia de babado Ela é listrada também Ó É preto com branco Linda, né? Gente Essa saia é da Renner Tá? A camiseta é da C&A Então A gente vai acrescentando Ali informações Na peça básica E ela vai se tornando Mais interessante Coloquei ali também, né? Os acessórios Eu tô usando o mesmo Em todos os looks Mas um colar Assim, um mix De colar Dois, três Dependendo do que você Mais gosta de usar Por cima da camiseta Da gola da camiseta Fica bem legal também E coloquei um ponto Vermelho Que eu adoro, gente Quando o look Já falei pra vocês Desse truque Na verdade, né? Poderia ter sido Uma bolsa de outra cor Também Uma bolsa rosa Dourada Bronze Prata Uma bolsa diferente Pode ter sido Uma bolsa preta também Que você usa Camila, eu não tenho Outra bolsa Não tem problema, tá? Mas só pra deixar De ideia pra vocês também Preto e branco Com vermelho Fica lindo Então coloquei Essa bolsa aqui também E trouxe o tênis No pé Sim Esse meu tênis, gente Não é o Adidas Samba ainda Porque eu tô esperando Voltar na minha numeração Não tô achando lugar nenhum Pra poder comprar o Adidas Samba, tá? Mas esse aqui É da Mindset da C&A Que é uma imitação Do Adidas Samba, tá? Então ficou assim Meu look E eu amei Já tô louca Pra colocar Pra jogo Esse look Um look confortável E mega arrumado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me conta aí Se você curte Esse estilo de vídeo Dando ideias de looks Pra vocês Lembrando que Pra você adaptar Pro que você tem Na sua casa Você não precisa ter A mesma peça A gente tem que aprender Gente A pensar Com a nossa própria cabeça E adaptar Pro que a gente tem em casa Porque senão Você vai ficar só Se frustrando Assistindo vídeo na internet Entendeu? Deixa um emoji de tênis Pra eu saber que você assistiu Até aqui Qual look você mais gostou Se você gosta De usar essas peças No seu dia a dia Comenta tudo aí Que depois eu leio tudo Nem sempre dá tempo De responder todo mundo Mas eu tô sempre por aqui Lendo E ouvindo O que vocês têm a dizer Sobre o meu conteúdo Tá bom? Deixa o seu like Se inscreve no canal Seja muito bem-vinda Se você ainda não é inscrita Vem se juntar Na nossa comunidade De mulheres aqui no YouTube E me ajuda Quem sabe esse ano A gente baixa 100 inscritos Grande beijo Até mais Tchau 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 Tchau